Ao acesse à plataforma de e-learning, terás acesso a diferentes áreas de conteúdo. Caso estejas inscrito em algum OC, irá aparecer-te o bloco Unidades Curriculares. Nesta área, poderás assinalar uma ou mais OC's com o favorito, clicando no ícone de estrela. Esta funcionalidade poderá ser útil quando estás inscrito em várias Unidades Curriculares. O acesso à pesquisa das OC's também poderá ser efetuado através do bloco Navegação em Unidades Curriculares. Para navegares pela plataforma, recomendamos que use sempre a barra de localização, evitando o botão Retroceder, pois a plataforma é dinâmica e tem muitos campos de submissão. No canto superior esquerdo, poderás ainda aceder, aos anos letivos anteriores, a área de apoio ou utilizadora ou ao espaço Recurso para Docentes, que irá conter materiais e tutoriais de apoio específicos para os docentes. O acesso a este espaço requer uma password que poderá ser solicitada ao ED através do e-mail suporte.ed arrobaipeleria.pt Para saíres em segurança, deverás clicar no teu nome, que aparece no canto superior direito, e de seguida no botão Sair. Obrigado. 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 Obrigado.